Paulinas Rádio apresenta Palavras de Francisco Graça e paz a você que nos acompanha através da Paulinas Web Rádio. Começa agora mais um programa Palavras de Francisco. Eu sou a irmã Solange Silva e é com muita alegria que trago até você as palavras do Papa Francisco sobre a alegria do Evangelho. Comunicar a alegria que vem do Evangelho exige de nós despojamento e muita entrega. Uma vez que é muito fácil desanimarmos no meio do caminho. Ouçamos o que nos diz o Papa Francisco. A tentação apresenta-se frequentemente sob uma forma de desculpas e queixas, como se tivesse de haver inúmeras condições para ser possível a alegria. Habitualmente, isto acontece porque a sociedade técnica teve a possibilidade de multiplicar as ocasiões de prazer. No entanto, ela encontra dificuldades grandes no engendrar também a alegria. alegria. Posso dizer que as alegrias mais belas e espontâneas que vi ao longo da minha vida são as alegrias de pessoas muito pobres que têm pouco a que se agarrar. recordo também a alegria genuína daqueles que, mesmo no meio de grandes compromissos profissionais, souberam conservar um coração crente, generoso e simples. De várias maneiras, estas alegrias bebem na fonte do amor maior, que é o de Deus, a nós manifestado em Jesus Cristo. Não me cansarei de repetir estas palavras de Bento XVI, que nos levam ao centro do Evangelho. No início do ser cristão, não há uma decisão ética ou uma grande ideia, mas um encontro com um acontecimento, com uma pessoa que dá à vida um novo horizonte e, desta forma, o rumo decisivo. Amar é ser capaz da vida entregar pelo irmão, renunciar a si e estender as mãos humana doação. Abra seus olhos, disponha o seu coração Aceite e acolha, se envolva de amor pelo irmão A verdadeira beleza é fazer sempre o bem Mesmo quem troca não receba o que lhe Convém Um amor verdadeiro não quer nada em troca E tudo suporta É mais forte que a morte, é luz que ilumina os caminhos da vida Abra seus olhos, disponha o seu coração Aceite e acolha, se envolva de amor pelo irmão A verdadeira beleza é fazer sempre o bem A verdadeira beleza é fazer sempre o bem Fazer sempre o bem pro Mesmo quem troca não receba o que lhe convém Abra seus olhos, disponha o seu coração Aceite e acolha, se envolva de amor pelo irmão Aceite e acolha, se envolva de amor pelo irmão A verdadeira beleza é fazer sempre o bem Fazer sempre o bem Mesmo quem troca não receba o que lhe convém Rezemos, Senhor Jesus Que a alegria de comunicar a boa notícia Não desapareça nem mesmo em meio aos grandes desafios Que a sociedade nos impõe Abra seus olhos, disponha o seu coração Aceite e acolha, se envolva de amor pelo irmão A verdadeira beleza é fazer sempre o bem Fazer sempre o bem Mesmo quem troca não receba o que lhe convém Voltaremos a nos encontrar aqui pela Paulinas Web Rádio amanhã, neste mesmo horário Um grande abraço e até amanhã Você ouviu Palavras de Francisco Uma produção de Paulinas Rádio Você acabou de ouvir o programa Palavras de Francisco Um oferecimento de Paulinas A comunicação a serviço da vida No mês da Bíblia 2020 A Igreja nos orienta a estudar o livro do Deuteronômio Para isso, a Paulinas lançou um subsídio de linguagem simples dividido em encontros E como novidade, teremos uma seleção de músicas que podem ser acessadas pelo QR Code Paulinas, sempre perto de você Inclusive, no mês da Bíblia E como Legenda Adriana Zanotto